Criar melodias e progressões de acordes é uma grande dificuldade para a maioria dos produtores, principalmente os que não tem aquela bagagem de músico, de ter estudado em conservatório, de tocar algum instrumento, mas tem várias e várias estratégias que a gente pode usar na música eletrônica justamente para te ajudar a criar boas melodias, boas progressões de acordes e às vezes esses métodos são um pouco inusitados, você pode usar midis prontos, você pode usar plugins que criam melodias ou você pode fazer o que a gente vai fazer hoje, que é furtar melodias, progressões de acordes na verdade, de outros grandes artistas. Ora, não é roubar, quando você pega uma progressão de acordes de um artista, cara, essa progressão de acordes já foi usada por um trilhão de outros artistas, então não tem como dizer que uma progressão de acordes é algo original, tá? São acordes que são usados em todas as músicas, mas tá lá no top 1 de alguma coisa, de algum ranking, às vezes tem uma progressão legal, você vai mudar o tom também, você vai colocar na sua música, vai mudar o ritmo, vai mudar tudo, não tem problema nenhum você pegar uma progressão de acordes de outro artista. E hoje, pra provar como isso dá certo, a gente vai pegar uma progressão de acordes do Henrique Juliano. E olha só que doideira, é uma música que eu nunca ouvi na vida, aliás, eu fui ouvir depois que esse vídeo já tava pronto, depois que eu já tinha criado tudo, é, eu crio a introdução do vídeo depois que a aula tá pronta, tá? Só pra você saber. Então, eu fui ouvir a música depois que o vídeo tava pronto e não tem nada a ver, não tem nada a ver, não dá nem pra identificar que vem dessa música, essa progressão de acordes, um bagulho louco. Mas ficou da hora, acho que você vai curtir, tamo junto, então, bora lá pro vídeo. A gente vai vir aqui no Cifra Clube, e tudo bem roubar, porque ele também roubou de outro, eu vou roubar de quem? Do Henrique Juliano. É do Henrique Juliano, eu vou roubar essa progressão de acordes. Então, vamos lá, ó. Ele tem aqui, é, ré sustenido menor, si, dó sustenido, e lá com sétima. Essa é uma música que tá em mi bemol menor, que é a mesma coisa que essa porra aqui, que é ré sustenido menor. Se você não souber nem o nome das notas, aí você tem que estudar um pouquinho, né, mano? Pelo amor de Deus, tem que saber o nome, pelo menos, das notas aqui, o que é sustenido, o que é bemol, quais são as notas, beleza? Aqui tem que ser básico. Mas, mesmo assim, se você não souber nem isso, dá pra se virar também, tá? Então, a gente vai vir aqui, teclado. Ai, não sei, eu não sei o nome das notas, foda-se. Você vai vir aqui no teclado, aí você vai copiar aqui, ó. Hum, olha só, é a segunda notinha preta, preta, preta. Então, é, ré sustenido menor. Eu vou te ensinar um truque aqui, tá? Pra você fazer acordes bonitinhos. Ó, primeira coisa, eu vou te ensinar a fazer um acorde maior e um acorde menor, tá? Então, acorde menor, você vai colocar aqui uma nota, tá? Essa nota aqui tá em quê? Já vamos colocar na nota certa aqui, que é o dó sustenido aqui, ó. Ré sustenido, desculpa. Tem a primeira, você vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Maravilha! Ó, isso aqui é fundamental e o intervalo de quinta. Sete semitons é o intervalo de quinta, tá? Então, toda acorde vai ter essas duas notas aqui, ó. Agora, você vai contar. Um, dois, três. Quando você conta até três, é um acorde menor. Se você contar até quatro, é um acorde maior. Então, aqui a gente tem um acorde menor. Esse acorde aqui é um acorde de ré sustenido menor. Ré sustenido menor, tá? É um acorde fundamental dessa progressão de acordes que estamos fazendo aqui. O próximo, ó, é um acorde de si, só que ele é maior. Tem M aqui? Não, não tem. Então, ele é maior. Então, eu vou na nota si. Eu vou pegar essa forma aqui, ó. E vou levar para a nota si. Cadê o si? E vou levar para a nota si. Só que essa aqui é maior, né? Então, eu vou puxar para cá. Pronto. Olha só que beleza. Puxa um pouco para cá. Próximo acorde dessa super progressão incrível é um Dó sustenido maior, né? Tem M aqui? Não, não tem. Então, é maior. Então, a gente vai vir aqui e vamos achar o Dó sustenido. Olha o Dó sustenido aqui. E o próximo acorde é Lá sustenido com sétima. Volta lá. Lá sustenido maior. Só que ele tem a sétima, que é esse outro aqui, ó. Tá. Agora, temos uma progressão de acordes. Nossa, como assim? Vai ficar feio assim? Claro que não, né? A gente vai fazer um negócio bem mais bonito aqui. Seu Nutellinha. Ó, vamos fazer uma coisa assim, ó. Para começar, por exemplo. Ó, vamos colocar um delay e vamos fazer uma síntese aqui. Hum, esqueci de uma coisa. Não está mais no tom, né? É, aliás, não está no tom da nossa música. Vamos ter que colocar no tom. Espera aí. É só pegar todo mundo e colocar no tom da música. Essa minha música está em Sol. Vamos colocar aqui em Sol. Ó. Pronto. Colocar mais feedbacks. É só pegar no tom da música. Dá para abrir um pouquinho esse ataque aqui, para ficar um pouquinho mais arredondado. Nossa, Eduardo, que lindo. Calma, que ainda vai ficar melhor. Ainda a gente pode pegar aqui agora, duplicar o canal e fazer agora um arpejozinho, tá? De repente, pode ser um arpejozinho mais reto, tá? Então, pode ser só duas notinhas. Essa aqui está na G2. Vamos jogar na G3. Hum. Hum. Gostei disso. E esse aqui pode ficar retinho. Ok. Vou dar uma melhoradinha nesse groove. Vamos pegar, então, continuar essa harmonia linda aqui. Ó, vamos pegar uma nota. Olha que legal. Depois de alguns ajustes na síntese, olha só como ficou. Primeiro aqui. Nossa, ficou lindo. Segundo. Pluckzinho. E aí o terceiro, padzinho, constante. E ficou assim o final. Salve pro Henrique Juliano. Tamo junto. Tamo junto. Se você gostou dessa técnica que eu mostrei nesse vídeo aqui, deixa eu te fazer um convite. Eu tenho um programa chamado Backstage, que é um portal de membros, onde toda segunda-feira eu coloco uma aula de alguma técnica que eu utilizo no meu projeto pessoal, que é o Saque Amor. Então, toda semana eu estou produzindo e eu pego alguma coisa que eu estou produzindo, gravo e compartilho 100% da técnica. Então, eu vou começar um kick, um baixo essa semana, por exemplo, eu vou gravar o processo inteiro de criação desse kick baixo. Eu vou criar uma conversa de síntese, eu vou gravar a conversa, a criação, o sound design, o processamento dessa conversa inteira e posto lá. Tem aulas de uma hora, de uma hora e dez, aulas de dez minutos. Toda segunda-feira eu posto uma aula lá com conteúdo sem edição, sem esconder nada, com erros. Por isso que ele se chama Backstage. É a mesma experiência de você sentar aqui do meu lado e a gente fazer um som toda segunda-feira. Então, fica esse convite aí. Olha só, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas nesse momento, enquanto eu estou gravando aqui, ainda está na promoção de lançamento por apenas R$ 9,90 por mês para você fazer parte do Backstage. Eu vou deixar o link abaixo do vídeo aqui, entra lá e confere. Não tem muito mistério, é muito simples, é um programa simples de entender. Toda aula, toda segunda-feira vai ter uma aula, toda segunda-feira um vídeo novo de alguma técnica nova que eu estou trabalhando. Tem aulas de Sound Design, Kick Bass, Arranjo, Composição, Melodias, todas essas técnicas que às vezes eu descubro, às vezes eu invento, às vezes eu aprendo em algum workshop com algum gringo, alguma coisa assim, alguma aula particular. Eu compartilho lá dentro do Backstage. Então, é a minha caixa preta, onde eu mostro todo o meu processo de produção sem cortes, sem censura, sem esconder nada, sem me preocupar com o tempo, sem seguir roteiro. Nada, é você sentar do meu lado, é a mesma experiência de você sentar do meu lado e a gente vai tomar um café e vamos fazer um som junto. Essa é a experiência, por apenas R$ 9,90. Cara, R$ 9,90 são R$ 2,50 por vídeo, menos de R$ 2,50 por aula. Você recebe uma aula por semana, então R$ 2,50 vezes 4, tem mês que tem 5 semanas ainda. Você vai R$ 9,90 para receber 4 a 5 aulas por mês, aulas que não são aulinhas de YouTube, tá? Muito mais avançado que essas aulas de YouTube, é um negócio muito mais pesado. Então aproveita, você vai curtir demais. Tamo junto e a gente se vê aí. Tamo junto e a gente se vê aí.